A Rainha Matos, que na época, e ainda ela repercute muito nesse meio, qual é o papel dela na internet? Ela trabalhava ou trabalha com o quê, literalmente, de informação? Ela trabalhava para algum artista? Ela é igual uma prostituta. Para quem dá mais, ela está lá dando notícia e tal. Você é forte, hein? Mas é verdade. Assim, não que seja um trabalho indigno. Prefiro, muitas vezes, uma prostituta estar ganhando dinheiro com o próprio corpo do que estar saindo roubando por aí, né? Mas ela é desse jeito. Quem dá um iPhone, opa, vai lá. Já vazou o áudio dela pedindo iPhone? Pedindo iPhone? Já vazou o áudio dela? Consegue o iPhone que o meu está quebrado, não sei o quê. Não é o Erlan que está inventando, não. É o áudio dela falando. Então, pagou, está lá. Se ela e os seguidores dela acham isso um jornalismo legal, bacana, quem é Erlan para dizer o contrário? Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço. Com o Wesley, a gente já se tretou feio na rede. Ele me chamou de mentiroso. Aliás, o artista gosta de me chamar de mentiroso, né? É, tem um bocado. É um negócio, né? Mas tudo se comprova que eu falo também. Incrível. Nunca perdem desculpa. Você está de bem com ele hoje? Estou. Não sou amigo do Wesley Safadão. É, porque os caras vão falar. É. Menino, quando eu comprei esse iPhone aqui, eu falei... O Wesley deu. Até guardei o comprovante, fiz um vídeo de que eu comprei, né? Caso falasse alguma coisa. Não é que eu sou amigo do Wesley. Se você está oferecendo 150 mil para o Léo Dias, comprar o telefone é brincadeira, né, velho? O telefone é brincadeira.